Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto. Carol. E estamos começando mais um Elevante Literário com o desafio da leitura labial. Ela tá me xingando, isso não pode não. Vi laranja, vi laranjas no pomade de chocolate. Vi laranja mas queria chocolate. Vi laranjas no pomade de chocolate. Tem chocolate? Vi laranjas no pomade de chocolate. Vila hoje? Vi laranjas no pomade de chocolate. Vou cair aqui. Vou cair, vou cair. Vi laranja mas queria comer chocolate. Vi laranjas no pomade de chocolate. Calma, a primeira parte só. Não tô entendendo. Ele tem uma gatada. Vi laranja. Vi laranja. Não vou cumprir. Bombar. Não pomar. Diplomata. Tá merda. Eu quero sair daqui. Não pomar. Ah, vi laranja do pomar. Pomar. Vi laranjas no pomar. De chocolate. De chocolate? Vi laranjas no pomade de chocolate. Eu nunca ouviu uma frase tão ruim na minha vida. Eu já posso ficar sem mais nenhum fome quando eu tô ouvindo mais nada. Achei um site de frases engraçadas. Ai, lindo. Mostra aí. Vai. Eu tô achando baixo, gente. Mas eu tô tão confusa. Eu não quero mais não. Ele já falou, foi? Já. Já falei. Liga. Se tudo que vai e volta... Puta merda, não. Não tem coisa. Acha que meu dinheiro se perdeu no caminho. Chamou minha mãe. Vai. Eu não sei. Se outro dia a gente vai... Se tudo que vai e volta... Tudo de gaivota... Acha que meu dinheiro se perdeu no caminho. Os meus demoníacos... Isso. É? Não. Eu tô só sabendo. Se tudo que vai e volta... As flores de gaivota... De tudo as gaivotas... Se você fala não gaivota, eu corto as asas. Se tudo que vai e volta... Tudo é de gaivota. Sim, tudo. Tem gaivota? Não. Então, eu quero. Se tudo... Se... De tudo vai e volta... Sim, sim. Se tudo que vai e volta... Que vai e volta. Se tudo... Se tudo... Que... Que é! Que vai e volta... Se tudo que vai e volta... Se tudo que vai e volta... Aaaaaah! Meu dinheiro se perdeu no caminho. Eu não sei. Eu não quero mais. De novo. Se tudo que vai e volta... Se tudo que vai e volta... Minha d... Meu... Meu... Deixa eu falar. Meu dinheiro se perdeu no caminho. Meu diagnóstico. Quase. Meu dinheiro... Se tudo que vai e volta... Meu dinheiro... Se perdeu no caminho. Nunca mais foi indo. Se perdeu. Se perdeu... No caminho! Se tudo que vai e volta... Meu dinheiro... Meu dinheiro... Meu dinheiro... Meu dinheiro... Ai, foi ótimo. 4. Você me entende menos... Que a legenda do YouTube. Você... Entende... Você me entende... Menos... Você me entende menos... Que a... Que a... Que a legenda... Que a lista... Você me entende menos... Que a galáxia... Que a legenda... Você me entende menos... Que... A... Legenda... Le... 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 Leishmaniose... Que a legenda... Você me entende menos... Que a legenda... É tipo Game of Thrones? Não. Você me entende menos... Que a legenda... Que a Lê... Esta palavra não existe... Legenda... Legenda... Você me entende menos... Que a legenda... Do YouTube. Do YouTube. Você me entende... Aêêêê... Tão meioما... Tem tipo... três cabeças a gente na minha cabeça eu queria com a versão ai tá muito confuso tá muito confuso eu queria não ter claustrofobia eu queria e ao shopping o que eu queria eu não queria ter claustrofobia eu queria eu queria e ao shopping e ao shopping mas não consegui eu queria ir ao shopping mas não ouvi ouvi com eu que eu não queria ir ao shopping mas consegui eu queria eu queria conseguir eu queria ir ao shopping mas não eu queria ir ao shopping então consegui eu queria ir ao shopping mas não consegui porque deu treta porque a internet porque deu treta porque não tinha dendê porque o que tá muito confuso calma eu eu queria calma eu eu queria ir ao shopping mas não consegui porque não tem cartão porque deu treta porque não tinha dendê porque o que eu queria ir ao shopping mas não consegui porque deu treta não tinha dia agora foi deu treta deu treta deu treta ah agora eu consegui quando eu botar isso aqui eu vou morrer eu sou o shopping comigo é que eu tô nervosa ups da porra qual que eu disse que queria bolsa eu sei que eu que chutar Norbe Norbe Liz eu não vou saber nunca eu não vou saber nunca como é o início aí Norbe disse que eu queria bote pra fora canal Norbe disse é Norbe Liz você tem certeza que não é Norbe nobreza existe Norbe disse que eu queria bolo bolo bom bom alguém queria bolo alguém Norbe de novo Norbe disse que ela tá só pra fazer não porque eu não tô entendendo Norbe de sei eita Norbe disse que queria bolo eu disse que eu queria na geladeira gente eu quero na geladeira saí do mesmo pra minha casa gente por favor eu tô morando só tá faltando na geladeira meu amigo não quer fazer uma bacia só com bacia o papão na geladeira antes eu não era perfeita faltava a minha modéstia agora fala não fiquei de frescura não antes eu não era perfeita faltava a minha modéstia eu olhava pra frente e você olhava pra trás eu vou falar o que é isso aqui é bicha muda ahhh 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 pai eu tô eu tô quase entendendo pai antes eu não era perfeito antes antes eu não era prefeito antes eu não era prefeito antes eu não era prefeito faltava-me a modéstia antes eu não era prefeito falava-se Deus arrasou nada faltava 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 me faltava faltava-me arrasou pai do início do início antes eu não era perfeito ainda eu não era prefeito antes eita antes eu não era prefeito perfeito perfeito refleto se eu não era prefeito é falava-me se eu não era prefeito faltava-me a moléstia a moléstia a moléstia minha modéstia modéstia antes eu não era perfeito faltava-me a quando virou no olho de perdição agora repulsa vai respirar vai respirar só peraí faltava-me a moléstia devagar só a moléstia devagar falava-me a moléstia Faltam a modéstia, mas tem a sua boca. Eu tô burra, viu? Sim, venha, pra cá. Bija, grita. O que? Fala muito alto, não. Adoro ele, tá me gritando aqui, viu? Eu tinha uma tigela de açaí. Eu tinha uma tigela... De açaí. De açaí. Tá certo? Mas eu vendei e comprei o cachorro. Eu tinha uma tigela de açaí, mas eu vendei... E comprei o cachorro. O que? Eu vendei o meu cachorro. Eu tinha uma tigela de açaí, mas eu vendei o meu cachorro. O que? Eu tinha uma tigela de açaí, mas eu vendei o primo. A pessoa vendei o primo. Mas eu vendei o meu cachorro. Eu tinha uma tigela de açaí, mas eu vendei o meu cachorro. Mas eu vendei e comprei o cachorro. Mas eu vendei e comprei o cachorro. Vendei e comprei o cachorro. Eu tinha uma tigela de açaí, mas eu vendei e comprei o meu cachorro. Meu primeiro primo. Meu primeiro primo. Depois que eu falei, eu falei isso. Só não tá permitido não executar nada. O que? Sim. Ela gritou comigo. Só não tá permitido não executar nada. Se eu terminar... Ela tá gritando. Só não tá permitido. Se o trabalho... Não executar nada. Se o trabalho não foi executado... Só não tá permitido... Não executar nada. Não executado. Não executar... Não executar... Nada. Não entendi nada. Não executar. Numa segunda. Não executar. Você tem que manter a mesma frase pra começar a falar a mesma frase. E se você entende? Caramba! Tem que ser a mesma frase. Só. Não senha a fonte com a boca. Alala. Só. Só. Não. Não. Tá. Só não tem. Tá. Está. Está. Está o que? Só não está. Se não quiser. Só. Não. Não. Está. Está. Permitido. Bêbado. Você. Bêbado. Permitido. 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 Só não está permitido. Não. Não. Eu estou escutando. Executar. Misturar. Executar. Esquiar. Escutar. Executar. Não está permitido executar. Nada. Nada. É. Só não está permitido executar nada. Então é isso aí galera. Se gostaram do vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Não esqueça de curtir o vídeo que ajuda bastante a gente. E se inscrever no canal. Também siga a gente em todas as redes sociais para ficar ligado no que vem por aí. E agora a gente vai o que? Agradecer né? A galera que participou com a gente da Falsidade. É isso aí. A lua. Tem que agradecer a moleste. Uh. Minha geladeira. Hoje é a última participação da Falsidade esse ano ainda. A gente ainda tem mais dois videozinhos saindo amanhã e depois de amanhã. Então a gente ainda se vê. E o que? Valeu né? Valeu. Valeu. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Molto bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Estou aqui. Estou aqui já. Estou só ouvindo aqui. Ela está... Vai. Você declara para ela. Já sabe a frase? Vou falar agora. Já posso falar? Pode falar, mas eu acho que... Fale. Fale muito alto não, né, Paca? Se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal. Você vai... Geral, homem, geral. Vou dizer de novo. Sabe o que aconteceu, você perdeu. Se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal. Eu que falo isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal.